Música Programa o time de falar aqui diretamente da concessionária Pau Brasil, isso mesmo, com o quadro Auto Show que vocês já conhecem E agora vamos falar um pouquinho da parte da alma do negócio aqui da concessionária, vamos falar dos setores de vendas, das vendas corporativas, do financiamento e do consórcio A concessionária Pau Brasil, localizada aqui na Avenida Padre Cícero, número 3365, o telefone para contato é o 3571-1660 e você vai conhecer cada setor detalhadamente Vamos lá, fique ligadinho e não sai daí Como eu citei no começo da matéria, a gente vai entrar hoje na parte de vendas aqui da concessionária Pau Brasil, que é a alma do negócio Nós vamos falar de vendas corporativas, financiamento e consórcio E aqui do meu lado está ele, Robério Vieira, que está aqui na área do consórcio e trabalha nessa parte Robério, bom prazer em tê-lo aqui no programa Multimídia Tudo bem, é um prazer, uma satisfação imensa em estar mais uma vez na entrevista com essa grande operadora aqui, a Multimídia Então, o consórcio é mais uma saída para o cliente que quer adquirir um veículo sem pressa com programação futura Então, a única diferença do financiamento é que você faz um consórcio e não pega o veículo de imediato Mas se você quer fazer um consórcio, mas tem pensamento futuro, um sonho para se realizar, nós realizaremos seus sonhos E o financiamento, qual a diferença dos dois? O financiamento é uma modalidade prática, simples, com aprovação de imediato Você já leva seu veículo de imediato, após a análise de cadastro Escolhe o veículo, conforme a entrada E você já, nós temos facilidade em aprovação Nós temos a nossa carteira com vários bancos O primeiro banco, que é o banco Volkswagen Onde automaticamente, na hora da aprovação, ele leva seu veículo sem não burocracia Então é isso, e aqui do meu outro lado está ela Ela é a Dorinha Cruz, operadora do banco Volkswagen Prazer em ter ela aqui no programa, Dorinha Prazer todo meu Então é isso aí, a pergunta agora é sobre financiamento Existem diferenças entre diversas instituições financeiras Nos produtos disponibilizados no mercado Seja na taxa de juros, no prazo e no total financiado Qual a diferença do financiamento da concessionária para o Brasil? A diferença é que nós trabalhamos com o banco Volkswagen Que é o banco da montadora, que é parceiro da concessionária Então nós temos as melhores taxas do mercado Inclusive nós temos taxa 0% em 12 meses O entrada pagou o Fox e Voyage Nós temos taxa 0,99 Nós financiamos o veículo 100% pelo banco Volkswagen Nós adequamos a parcela do cliente, a sua renda Então a facilidade de financiamento pelo banco Volkswagen é bem maior Com todas as vantagens que eles nos oferecem Então o cliente entrando aqui sem dinheiro pode sair com o seu veículo? Pode sim, nós analisamos o cadastro dele Verificamos as condições de renda dele Aí vamos adequar a parcela a ele Aí aprovamos o cadastro E qual é o endereço? Na Avenida Padre Cícero? Avenida Padre Cícero 3365 no bairro Fátima Então isso aí, voltando aqui com o Roberto Roberto, agora voltamos a enfatizar no consórcio Então, o consórcio são bens adquiridos Através de suas contribuições mensais Dentro de um período pré-estabelecido Correto? Corretíssimo Assim como eu falei logo no início São prazos estabelecidos Quem vai ter que realizar o sonho é o próprio consorciado Eles programam a sua contemplação Que ela pode sair por sorteio e por lança Então você compareça aqui a concessionária Pau Brasil Aqui na Avenida Padre Cícero Fale com a Dorinha ou fale com o Roberto E saia com o seu veículo Porque a Volkswagen tem credibilidade, nome, segurança, tudo, não é isso? É, e o consórcio, nós estamos com parcela apenas esse mês A partir de 285 A Pau Brasil está com essa promoção com IPI reduzido Até o dia 31 de agosto Venha adquirir sua cota de consórcio Você sonha e nós realizamos seus sonhos É isso, você sonha e a concessionária Pau Brasil realiza seus sonhos Muito obrigado pela sua participação Muito obrigado também pela sua participação E você fique ligadinho E não sei daí não que já tem vendas corporativas Programa Multimídia é com você E agora vamos falar um pouquinho de vendas corporativas Aqui do meu lado está ele Que é o Carlos Moura Ele que é o consultor de vendas Aqui da concessionária Pau Brasil Consultor de vendas especiais Tudo bom, Carlos? Prazer em tê-lo aqui no Programa Multimídia Prazer foi meu Vamos falar o que é vendas corporativas, Carlos? Vendas corporativas, vendas diretas e fábricas E quais são as pessoas que se encaixam nesse segmento? Produtor rural, taxista, deficiente físico, microempresário, grande, pequeno, média, pequeno e grande E os juros são muito diferenciados? É, juros é diferenciados Enorme, né? Com certeza Então como é que faz pra vir aqui e comprar o seu veículo com essa taxa de juros especiais? Vem até Pau Brasil, monta o veículo e tem um desconto especial Já sai com um veículo com segurança, credibilidade, que a Volkswagen traz, né? Com certeza Direto de fábrica, isso que é venda especiais Você fica ligado e não sai daí não, que é o Programa Multimídia com você Comparência aqui na Pau Brasil, na Avenida Padre, Cícero, número 3365 Telefone pra contato é 3571-1660 E você fica ligado e não sai daí não, que é o Multimídia com você